Três profissões, a gente chegou a falar sobre isso, de profissões que vão surgir, né? Profissões estranhas, aqui eu listei três que eu vi que eu achei engraçados, provavelmente você vai... Engraçadas não, né? Diferentes. Provavelmente você vai... Curiosas. É, curiosas. Policial virtual. Policial digital treinado para investigar fraudes, furtos, distorções, meu, policial da internet, nem sei, deve existir já, né? Um detetive virtual. Você já tem pessoas que fazem isso, né? Tanto os detetives que são contratados por pessoas para descobrir quem está traindo ou não, já tem de tudo. Você já tem delegacias especializadas em crimes cibernéticos, né? Que é um nome já também caduco, né? Mas... Então, assim, essa especialidade vai aumentar. Pessoas especializadas em segurança... Advogado, né? Digital, advogados, especializados em digital. Isso vai aumentar muito até o momento que vai deixar de fazer sentido você fazer essa divisão, né? Em 98, a gente chamava quem estava na internet de internauta. Hoje não faz nenhum sentido falar, ah, eu sou internauta. Não, cara, você é um brasileiro, né? Ah, mas todos brasileiros estão na internet? Não, não são todos, mas 80% estão na internet. Então não faz mais sentido você chamar quem está na internet de internauta. A internet já faz parte de tudo, né? Então, o advogado especializado no digital, ele faz sentido hoje, daqui a um tempo, ele vai deixar de fazer sentido. O que não elimina a possibilidade de você ter alguns caras muito especializados em alguma coisa. Seja digital ou seja analógica. Mas muito provavelmente na grade, na graduação, já vai ter ali o direito digital. Não sei nem se já existe. E depois ele faz uma especialização. É, assim, aí entra na outra discussão, né? De quão atrasado está a nossa educação. Isso independente da profissão nova ou não, muitas profissões atuais você ensina coisas que já não são usadas. Sim. Por exemplo, você trabalha com muito próximo de publicidade. As faculdades de publicidade estão ensinando o que se usa hoje, não estou nem falando do futuro. Uma boa parte, imagino que não, entendeu? Que está ainda presa no passado. Você pega as agências de publicidade, tentando refazer fórmulas que deram certo com influenciadores. E aí, cara, sei lá, pega o Whindersson, que bombou com o Stila e vai falar, bom, então uma dancinha que viralizou no TikTok e o criativo da agência querendo fazer aquilo ali igual. Muitas vezes você fala, pô, mas peraí, não é a verdade, né? E pode ser que até dê certo, porque às vezes na grande mídia isso chega com atraso. Mas ele está reproduzindo uma fórmula. Imagine até a faculdade ensinar ele. É, então acho que assim, as faculdades, quando a gente generaliza, elas ainda estão um pouco atrasadas. Mas quando a gente fala de profissão, é isso. Tem algumas que vão surgir como especialização, mas que em longo prazo vão deixar de fazer sentido como especialização. Porque, cara, todo advogado vai ter que entender. Todo advogado criminal vai ter que entender de digital. Sim. Né? Cara, não se separa mais. Antigamente, assim, eu brigava com você no ambiente virtual, eu não brigava com você. Era separado. Sim. Cara, hoje... Cara, eu briguei com você no WhatsApp. É como se tivesse agredido a um soco. É uma boa amizade, cara. Não é, não é, mas eu... Não, mas foi no WhatsApp. Ô, máfia, foi no WhatsApp que a gente brigou. Cara, não faz nem um sentimento. Quer dizer, você é outra pessoa. Antes tinha, cara. Era um outro universo. Cyberbullying. Não, e tem uma coisa mais engraçada ainda, cara. Alguém que tá assistindo deve se identificar com isso. Mas, assim, tinha pessoas que brigavam, tava conversando ao mesmo tempo com o mesmo amigo no WhatsApp e no Messenger, por exemplo. No direct do Instagram. E aí brigava no WhatsApp e a conversa no Instagram continuava normal. Pois é, cara. Mas você conta isso pras pessoas hoje, as pessoas não acreditam nisso. Mas você lembra de casos assim. Mas era assim, entendeu? Então, quando a gente fala assim, ah, vai ter o advogado especialista em direito digital. Hoje faz sentido, porque tem muito conhecimento que os advogados não estão sendo treinados e tem muitas coisas novas. Mesmo as coisas que a legislação antiga, né, ou atual, faça sentido, você ainda precisa de uma interpretação, uma jurisprudência. Então, faz sentido você terem pessoas que são especializadas. Mas daqui X anos, tá? Não importa se eu tô falando de 10, 20, 30. Vai fazer sentido você ter advogados digitais? Não vai fazer sentido, entendeu? Uma coisa única, né? Vai ser uma coisa única, então. Agora, cedo com o padrão do datilógrafo, hein? É. Que ganha relevância logo depois do computador e depois perde. É. Outro que eu separei aqui. Mas não é que perde, porque o cara não precisa mais saber, entendeu? Porque vai ser tão natural, não vai dar pra dividir isso, entendeu? Sim. Sim. Vira uma coisa única. Curador de memórias digitais. Meio Black Mirror isso aqui. Contata diversos stakeholders, imprensa e fontes históricas para recriar e arquitetar heriências passadas de clientes que perderam suas memórias. Através de... Aí eu acho que tem muitas profissões que se falam... Invencionice, talvez. Que eu acho que é uma coisa que mesmo que exista... Tão nichado, né? Não, e entra naquela coisa de... Quando você falou de Black Mirror, é isso. Tem um episódio do Black Mirror que é bem... É midiático, entendeu? Então é aquela coisa que... Cara, tem um problema que eu sei... Na clite. Clique bait. Tendência. Tendência é um negócio hoje. Você tem pessoas e empresas que vivem de vender tendência. Então você vai lá pro South by South, e tem lá uma apresentação, e a pessoa vai lá e fala assim, cara, essas são as mil tendências deste ano. O ano que vem, ela tem que entregar mais mil. Haja tendência, né? Você entendeu? Então tem tendência que é requentada, tem tendência que não é tendência, tem tendência que você divide em três ou quatro e dá nomes bonitinhos. E todas elas se lêem, faz um pouco de sentido, não sei o quê, mas eu acho que é muito mais uma coisa midiática do que... Muito mais um exercício de pensar que pode ser... É, caramba. Um exercício intelectual divertido, vai. É, eu acho divertido, mas, cara, eu não levaria... Não leva muito a sério. Esse último aqui, eu não sei nem explicar. Designer de redes neurais. profissionais que conheçam o funcionamento do nosso cérebro e a tecnologia é ideal para replicá-lo artificialmente. É, vamos lá. O que que... Independente disso fazer sentido ou não, tá? O que tem é a inteligência artificial, ela vai trazer uma série de necessidades de funções novas. Para dar um exemplo de uma, tá? Imagina que eu vou ter que ter pessoas que de alguma maneira vão ter que entender como é essa inteligência que a artificial está funcionando para poder julgá-la, né? Então, imagina o seguinte. Imagina que amanhã você vai pedir... Vai fazer uma cotação de convênio médico ou do seguro do seu carro e aí vem ali e fala assim, cara, o teu seguro do carro custa um milhão, mas o da tua mulher, do teu marido, custa dez mil. Puta, mas por que isso? Ah, foi a IAC que decidiu. Tá, mas aí você entra na justiça. É, peraí, preciso de uma verificação, tá errado. É, entendeu? E aí, a IA vai... No futuro, muito provavelmente, as empresas vão ter que, de alguma maneira, poder justificar por que a IA chegou nessa conclusão. E aí você vai ter que ter algum perito para te ajudar. Esse é um exemplo muito específico de uma especialização que vai ter. Outra é pessoas que também vão ajudar a programar esse IA de uma maneira que ela tenha menos viés. Então, dentro deste universo, você vai criar um monte de pessoas e de profissões e de carreiras novas. Mas, por exemplo, não é sub... Assim, uma subcategoria de uma outra profissão, porque o cara para ser perito... Sim, você pode... Ele era um programador antes, por exemplo. Ele era um programador... Eu não diria que era um programador. Vamos chamar de um nome bem genérico, um especialista de IA. Tá. Aí ele parte para ser um analista de decisões tomadas por IA, mas porque antes ele já era um especialista de IA. É isso. Mas, assim, você tem gente que trabalha com usabilidade, outro que trabalha com user experience, outro que trabalha... Você tem muitas especializações. Você tem o cara do growth. Você tem um monte de nomenclatura bonitinha. Muitas delas você pode colocar na mesma caixa. Então, é isso que eu estou falando. Nesse caminho, muitas coisas vão surgir, entendeu? A gente fala assim, puta, nem dá para entender o que esse cara quis dizer com essa categoria. É criar, replicar redes neurais. Puta, nem... É, mas então é um pouco isso. Por exemplo, quando a gente fala de replicar a rede neural, você vai ter inteligências oficiais que vão aprender uma coisa. Como é que você usa este aprendizado para levar para outras IAs? Então, assim, a gente fala assim, puta, mas dá para chamar todo mundo de especialista ou de programador de IA? Dá, dá para chamar do que a gente quiser. Mas tem muitas profissões novas que surgem, algumas que perdem força, algumas que ganham força, algumas surgem, mas não tem tanta relevância. Se você falar hoje de... Pô, nós temos profissionais de UX, né? User Experience. Isso é uma profissão que tem uma força no Brasil? Pô, é uma carreira. Você pode ser um profissional disso, você pode ser bem-sucedido, pode ganhar uma grana para sobreviver e viver bem. Sim. Mas a demanda não está bombando, né? Não é uma coisa que vai ser... É muito relativo, porque você tem empresas que não conseguem contratar gente ao mesmo tempo, mas quantas vagas disso tem em um país como o Brasil? Então, é subjetivo a gente discutir se isso é uma carreira relevante ou não, entendeu? Isso não impede de uma pessoa fazer, puta, mas eu gostei disso, estou indo para cá. Mas esse cara está indo para cá, se daqui a 10 anos essa profissão virar outra coisa, esse cara não perdeu esse aprendizado, que tem a ver com tecnologia, tem a ver com design, tem a ver com design no sentido amplo da palavra, tem a ver com atender o cliente, entender o cliente, entender o consumidor, entender como é que a empresa... Mas ele vai mudar rápido, é igual o usuário de Flash, o cara que programava em Flash, lembra? É isso. Flash, macro-mídia. Esse cara vai se adaptar, vai evoluir. O cara foi para o outro ali do lado, ou o cara de um software 3D que deixou de existir, o cara pulou para o outro. O cara que fazia efeito especial hoje está trabalhando com um game. É. Mas para trabalhar com um game é muito diferente, esse cara teve que aprender muitas coisas novas, mas ele trouxe uma bagagem muito grande. Exato. E a galera do game não tinha, né? E a galera do game não tinha, porque os games eram muito mais pobres antigamente, no ponto de vista tecnológico. Sim. Então... Que é o que eu vejo no lance da Unreal hoje. É. Então, assim, uma coisa... É isso que eu falei, assim, você... O aprendizado que você conquista não é jogado fora. Sim. Obviamente, você tem carreiras e carreiras. De repente, o cara aprendeu uma área, vai ser mais útil em algumas do que outras, mas ele não é muito mais útil. Ele não perde isso. É, você tem que estar ali num nicho, né? Num segmento que você possa ali fazer algumas alterações no caminho, mas que você não vá mudar. Pô, era da medicina, agora virei programador. É isso. Cara, acho que a gente está chegando nas conclusões aqui. Acho que vale deixar o que mais de relevante, porque as pessoas precisam ler o seu livro, acho que vale vender esse peixe aí. Cara, eu acho que ele é útil, como eu falei, para todo mundo, que não vai se aposentar nos próximos 10 anos, mas eu acho que ele é especialmente voltado para pais, mães, tios, tias, avós, avós, ou seja, pessoas que de alguma maneira estão preocupadas com a nova geração, como preparar a sua nova geração. Não importa se é seu filho, neto, sobrinho, tem um ano de idade ou 15. E para os adolescentes, imagino que vai ser mais útil para quem já está olhando com preocupação para esse futuro. Então, imagino aí de 15, 18 anos de idade, e o que eu espero realmente é que essas pessoas possam discutir isso em família. Ah, li sobre isso. Faz sentido? O que você adicionaria? O que você concorda? O que você discorda? Então, eu espero que seja muito mais uma maneira de provocar essa conversa e falar sobre anseios, medos, desejos, tudo mais, mas que é feito em cima de, cara, de toda a minha carreira aí, de tudo que eu estou sempre trabalhando para ajudar empresas e profissionais a olhar para esse futuro, mas que se olhar agora para a nova geração. Como as pessoas podem comprar? Cara, vai vender no site da editora, vai vender na Amazon também, obviamente, vai ter versão EPUB, vai ter versão papel, procurando meu nome, livro, Ricardo Cavallini, vocês vão chegar fácil. Vai aparecer a arte aqui do lado também. Mas aí, no meu Instagram tem link. Para os seus próximos mil anos, um manual para as profissões que ainda não existem. Muito foda. É isso, galera. Se você gostou desse corte, com certeza você vai gostar do episódio completo. Vai na descrição, pegue o link, acesse lá, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações. Um grande beijo, valeu. E aí,